Paranara Paranara Show do esporte de volta O Jarmel mandou longe Quase chute do balde aqui Show do esporte O melhor futebol do mundo Vamos gente A gente sabe o que fazer ao vivo Talento Talento no jogo de futebol Erra da bola Agulinho Chico Pinheiro Cuidado que segue Coragem É segunda-feira 4 a 0 O Daza Tem que botar uma camisa preta CCCP Vamos ver o que vai acontecer Porque ele está tomando gol doidado Tomou 4 gols no primeiro tempo Olha o Jarmel Segura o João Kleber João Kleber segurou Vamos ver o que vai acontecer Rogério Senna daqui a pouco vem aí Rogério Senna é o terceiro jogo Justo Ricardo Capitão Zeca É o terceiro jogo Olha o Peralta entrou Gol Peralta O João Kleber bobeou O João Kleber entregou no pé do Peralta Colasso Gol do Peralta E menino Comenta aí O que você achou desse gol menino Fala aí Não quer falar Gol do Peralta Peralta Horácio Peralta vai lá Ih meu Deus do céu Santa Fé está gostando do jogo Bruno Silva Erra tudo Bruno Silva Olha o cruzamento Rodrigo Manda seguir Está o Peralta e o Bruno Silva no meio ali Olha o Paulo Sérgio Os Dazaev Capitão da União Soviética Rinat Dazaev Tem que comprar uma camisa da União Soviética para ele Essa camisa não tem nada a ver Essas camisas que ele usa Vermelha Camisa da Alemanha Não funciona com ele Funciona camisa da velha União Soviética O Dazaev tem 60 anos O verdadeiro Rinat Dazaev Chico Chutou no pé Chutou no pé De Bruno Silva Neto Dazaev Defendeu Que poderia ter sido o gol Da União Soviética Da União Soviética não Quinto gol do Serro Desculpa Vamos lá Presta atenção no jogo Vem menino Vem comentar o jogo aqui Vem comentar o jogo Olha o que vai acontecer Olha o que vai acontecer O Chico vai bater o lateral Vem menino Vem Não tem vergonha não Vem comentar Aqui olha o gol Rubens Galaxy Salvou em cima Dali o Rubens Galaxy No lance perigoso Foi bem ali o jogador Do time azul O que você achou da jogada Foi maneiro Foi maneiro Foi bem Olha só Paulo Sérgio Ele quase faz o gol Quase Ele quase acontece o segundo gol Do time do Santa Fé Jameli Perde para Rubens Galaxy Veterano Jogador do Fluminense Da década de 80 E a bola foi para fora Foi para fora Mas agora é lateral Para o time do Santa Fé Vamos ver o horário aqui Um show de esporte Já passamos das 14 Você que está vendo 14 horas e 28 minutos A isolou Acertou a parede Essa acertou a parede O jogo continua O goleiro da Zébio vai sair jogando Caralho Não para Não pare aí Olha só Olha só o que vai acontecer Rodrigo Vicente Paulo Sérgio Rubens Galaxy Está aí Rodrigo Vicente Carlinhos Paulo Rossi Está revoltado Olha o Neto Rubens Sousa Dazaif Defendeu Bruno Silva Foi para fora Você acha que ele ficou nervoso Na hora de chutar Ele acabou ficando nervoso O Bruno Silva Não adianta ter tido mais calma Não é? 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 Vamos ver o que vai acontecer 4x1 O jogo está 4x1 4x1 para o Serro Portenho Serro Portenho Vence por 4x1 Eu já volto Pô, beleza Volta aí Volta aí para comentar o jogo A bola sai Vamos ver o que vai acontecer Neto Rodrigo Vicente Vamos ver o que vai acontecer Rodrigo Vicente Lançamento Otávio Garrido contra o Otávio Garrido lançou errado Lançou errado e reclama Lançou errado e reclama O Peralta perdeu a bola Quase chuta o balde O cruzamento Olha aí Parou Boa Olha aí Falta do Neto Olha só o que vai acontecer agora Trocou? O Jamel recebe a bola Olha o perigo A bola sai Atira o de meta O João Kleber Vai fazer a cobrança Olha que ele está todo de branco O João Kleber Olha o João Kleber aí Está todo de branco Parecendo um tenista Moisés Moisés joga no Rodrigo Vicente Que devolve no Moisés Vamos lá Dá um bicão Na canhota Eita Eita Paulo Sérgio Não mata bem O que você está achando Da arbitragem do Júlio Sérgio Ricardo Está tudo bem O Júlio Sérgio Ricardo Mas o Júlio Sérgio Ricardo Está indo bem Está sendo bom o juiz Vamos ver o que vai acontecer Olha só Rodrigo Prado Se que a bola sai Vamos fazer uma pequena pausa Vamos para o break turma Daqui a pouco tem mais Deixa eu passar Obrigado.